Lamba saia mandando pras minas safadas, preste atenção no que eu vou te falar Perereca não pode parar, perereca tem que balançar Muito bem turma, olha nós aqui de volta com mais um vídeo top aqui no canal Mister Music Dessa vez fiz a cobertura do show dessa grande banda que foi a banda Lamba Saia Que deu um verdadeiro show aqui na cidade de Daitê Bahia no dia 22 de junho Aqui no Arraiá do Tamanduá do São João 2023 Por aqui nesse palco passou várias bandas durante dois dias de festa de São João Há exemplos de The Avila da Bahia, Banda Mel de Caju, Pedro Silva, Lincoln Sena, Serginho de Goiás Galego dos Teclados, Vitório Queiroz, Banda Lamba Saia que iremos ver já já e muitos outros artistas Aproveitando a oportunidade aqui vou pedir licença e fazer uma crítica construtiva Seguida de uma sugestão, uma ideia ao pessoal da organização dos eventos públicos daqui de Itaitê Eu que sou filho desta terra querida, a nossa Itaitê, acho que posso sugerir ou opinar Nos próximos eventos gente, bota bastante iluminação por gentileza Olhem só o quanto ficou escuro na área da frente do espaço do evento Acho que quanto mais iluminação com certeza ficaria mais bonito É apenas uma rua estreita, acho que não daria tanto trabalho em iluminar toda a área da festa Se fosse uma praça grande e larga poderia haver uma desculpa aí né Por ser muito extenso Mas é uma rua estreita, acho que daria para melhorar a iluminação nesses eventos Beleza turma? É apenas uma sugestão hein Não me leve a mal por favor Então gente, vamos falar brevemente sobre a Banda Lamba Saia A Banda Lamba Saia tem como líder o cantor Carleone Bispo de Almeida Falando assim quase ninguém sabe quem é né Mais conhecido por Léo do Move ou simplesmente Lamba Saia ou Capageste da Lambada Baiano da cidade de Bicaraí no sul da Bahia Léo do Move nasceu no ano de 1995 Sempre querendo estar no mundo artístico Léo do Move queria ser locutor de rádio Mas por falta de oportunidades não conseguiu chegar lá Mas a persistência né Fez com que ele chegasse onde está Desde os 11 anos de idade Léo já cantava participando de eventos escolares Onde sempre se destacava Passando por algumas bandas Até chegar na Banda Move City Onde recebeu o nome Léo do Move Muito bem turma, é isso aí Então vamos ver né Como foi o show da Banda Lamba Saia Aqui na cidade de Itaitê No dia 22 de junho São João 2023 Assistam até o final hein turma E você que ainda não está inscrito Neste canal se inscreva por gentileza Forte abraço turma E aí bebê Só que ainda feliz Botar mãozinha em cima aí O meu é O café é esse Não vai me esticou Que beleza Que beleza de mulher Tô de roberto a prática Vai brigar Só quem vai amanhecer o dia nessa praça Botar mãozinha em cima aí Geral, geral, geral Vai Pikachu É a Anne-Marie Não vai me se inscrever Que beleza de uma Não vai me se inscrever E aí bebê Eu beijinho Eu te dou a dar com ela É isso aí Eu vou gravar Quero sei lá E aí você me deu Eu viajo Eu a viagem Eu te dou a dar com ela Atenção, coloca você pra cima Sentindo o voo de chão É o banco, meu espaço, tem mulher pra gente Tinha mulher pra se gastar Eu gosto de ver É o banco, meu espaço, tem mulher pra gente Tinha mulher pra se gastar Eu tô fazendo de uma praxe Ela é linda, ela é cura Que delícia de morar Eu tô fazendo de uma praxe Ai que nada, ai que nada Ela é linda, ela é cura Que delícia de morar Eu tô fazendo de uma praxe Ai que nada Senhora, senhores, vai Eu tô fazendo de uma praxe 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 A torcida do Vasco A torcida do Flamengo A torcida do Flamengo Um, dois, um Vai, vai, vai Eita, eita Eita, eita Eita, 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 eita Eita, 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 eita Eita, 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 eita Que delícia é essa? Quer dizer que só tem fome em vista nessa cidade, é? Tomou 4 a 0 hoje, vocês sabem, né? Porra! Mas eu só quero ser feliz Eu não vi, eu não vi, eu não vi E poder Chama E ter a consciência Chama, 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 chama Mas eu só quero ser feliz Na favela onde eu nasci E poder Atenção, atenção, atenção Vou mandar um papo reto Agora eu vou falar O senhor é meu pastor Vou mandar um papo reto Agora eu vou falar O senhor é meu pastor Que nada me procurará O senhor é meu pastor Que nada me procurará Fala, minha galera, grande beijo Muito obrigado Deus abençoe Tchau meu povo, valeu Fui Amazayama Dando o Brasil nessa fada Deixar a bênção no campo de mar Amazayama 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 Música 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 Música